Grande projeto aqui da professora Wanda aqui ó, na área do esporte. É show papaié, a Wandinha aqui tá de parabéns com esse lindo projeto aqui, dia de quarta, sexta e sábado de manhã. Formando, Deus quiser aí, esporte é saúde, é alegria, formar um grande ou grande jogadora, né? No futuro aqui, quem sabe aqui, a Wandinha tá realizando o som de essas crianças aí ser um jogador profissional. Que a Wandinha é na área do esporte e futebol. Ó o Dudu, que vamos vir. Só alegria, aqui é o Barri Guto fazendo mais uma transmissão linda dessa aqui pra vocês, tá todo o Brasil. Aqui ó, professora Wandinha na nossa comunidade do bairro do Cruzeiro, incentivando as crianças para o esporte. Esporte é saúde, educação, é alegria, é tudo. Tira o chapéu com essa grande guerreira aí, professora Wandinha. Vanda, esse é o sucesso do bairro do Zé, que após será seu papai. Valeu, professora Wandinha.